Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 28 de junho de 2024, Memória Santo Irineu, Bispo e Mártir, 12ª Semana do Tempo Comum, Sexta-feira, 1ª Leitura, Leitura do 2º Livro dos Reis. No nono ano do reinado de Sedecias, no dia 10 do décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio atacar Jerusalém com todo o seu exército. Puseram-lhe um cerco e construíram torres de assalto ao seu redor. A cidade ficou-se tirada e rodeada de valas até ao 11º ano do reinado de Sedecias. No dia 9 do quarto mês, quando a fome se agravava na cidade e a população não tinha mais o que comer, abriram uma brecha na muralha da cidade. Então o rei fugiu de noite, com todos os guerreiros, pela porta entre os dois muros, perto do Jardim Real, se bem que os caldeus cercavam a cidade, e seguiram pela estrada que conduz a Araba. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou-o na planície de Jericó, enquanto todo o seu exército se dispersou e o abandonou. Os caldeus prenderam o rei e levaram-no a Rebla, à presença do rei da Babilônia, que pronunciou sentença contra ele. Matou os filhos de Sedecias, na sua presença, vazou-lhe os olhos e, preso com uma corrente de bronze, levou-o para a Babilônia. No dia 7 do quinto mês, data que corresponde ao ano 19 do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzardã, comandante da guarda e oficial do rei da Babilônia, fez a sua entrada em Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor e o palácio do rei e entregou às chamas todas as casas e os edifícios de Jerusalém. Todo o exército dos caldeus, que acompanhava o comandante da guarda, destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã, comandante da guarda, exilou o resto da população que tinha ficado na cidade, os desertores que se tinham passado ao rei da Babilônia e o resto do povo. E, dos pobres do país, o comandante da guarda deixou uma parte, como vinhateiros e agricultores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de Jerusalém eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas arpas. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de Jerusalém eu me esquecer. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza, cantai hoje para nós algum canto de Sião. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de Jerusalém eu me esquecer. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de Jerusalém algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de Jerusalém eu me esquecer. Que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar. Se não for Jerusalém minha grande alegria. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de Jerusalém eu me esquecer. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.